O que você pensa quando falamos sobre o meio ambiente? Animais, plantas e rios? O Outro Olhar de hoje foi feito por jovens e adolescentes de São Paulo que mostram que o meio ambiente pode ser pensado de diferentes formas. O vídeo foi todo realizado por aparelho celular e a produção é dos coletivos jovens pelo meio ambiente. O que você entende do meio ambiente? O meio ambiente é a natureza, né? É o básico, né, que eu vejo em jornal, TV, né? Ah, árvores, árvores, coisa, árvores. Meio ambiente? Natureza? Uma terra igual antes, não essas terras que me desmataram. Tem muita gente que se pergunta o que é o meio ambiente. Ele entende que são as árvores, né? Por exemplo, e meio ambiente é tudo. É esse lugar que a gente está, como lugar lá fora, como meio do mato. É uma... engloba tudo. Nós também somos meio ambiente, né? Como o que eles estão falando lá no... Agora, né, no discurso, você não pode dizer que nós estamos no poder. Porque nós somos, né? É o lugar em que vivemos. É uma conjunção de várias coisas, assim, saca? Principalmente para mim, eu briso muito com quatro pontos principais. Que é a questão do ecológico, do econômico, do cultural e do social. Mas, assim, não as coisas separadas, a junção disso tudo. Quando a gente fala de meio ambiente, ele fala, ah, minha escola, minha casa, o meu quarto. Então, a gente já tem uma mudança de paradigma. E isso, acho que está sendo uma característica muito forte dessa geração de hoje, das juventudes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí